Meditação Matinal 28 de Setembro, Sábado Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Mateus 18, 14 Nos anos de 2010 e 2016, tive o privilégio e a emoção de batizar meus filhos. Tínhamos combinado que o batismo dos dois seria realizado no sábado mais próximo do aniversário de dez anos de cada um e foi exatamente o que aconteceu. O momento certo para o batismo de um juvenil é pessoal e deve ser analisado sempre com carinho e equilíbrio pelos pais. Antes de chegar a uma conclusão sobre o momento certo, precisamos ter em mente que o batismo é o início e não o fim de um processo. A decisão de um juvenil deve ser vista dentro desse contexto, pois ele está apenas começando a entender as questões mais complexas da vida. Segundo Ellen White, o batismo não torna nenhuma criança cristã nem as converte. É apenas um sinal exterior que mostra que devem ser filhos de Deus, reconhecendo que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e que, dali por diante, viverão para Ele. Apenas o desejo de uma criança não é suficiente para que ela seja batizada. É preciso que compreenda a importância dessa decisão e conheça as verdades bíblicas, básicas. Porém, se ela começar a alimentar esse desejo desde cedo, não deve ser proibida e sim motivada a continuar estudando com atividades criativas que a preparem para o momento certo. Por outro lado, precisamos ser habilidosos ao tratar o assunto sem criar imposições, dificuldades, metas de santidade e muito menos ameaçar usar o batismo como forma de disciplina. Tudo isso provoca rejeição em lugar de motivação. No futuro, quando os pais ou líderes acharem que chegou a hora, o adolescente ou jovem poderá não mais ter interesse. Voltando à questão do momento certo, Ellen White nos ajuda a encontrar a solução. Ela ensina que crianças de 8, 10 ou 12 anos já têm idade suficiente para ser levadas ao tema da religião individual. Sempre valorize as decisões espirituais de seus filhos, pois a criança que crê em Cristo é tão preciosa à sua vista como são os anjos ao redor do seu trono. Elas devem ser levadas a Cristo e educadas para Ele. No momento certo, o batismo deve ser incentivado e não censurado.